Bate na palma da mão Toma uma na bontica dos e eu Pra molhar a goela, cachaça com limão E no sábado começa a labuceira E mais uma branquinha no peito vai sem medo Lá no hospital vai se formando um salão Todo mundo se agita pra dançar o porração Vai, Samponeiro! Vente o dedo pro seu bolo Tá todo mundo querendo o bolo e bolo Vai, Samponeiro! É grande dia pequeno O raio ao dia nos braços da morena Vai, Samponeiro! Vente o dedo pro seu bolo Tá todo mundo querendo o bolo e bolo Vai, Samponeiro! Que a noite é pequena Vou raiar o dia E no bruminho continua a magaceira Vai devagar que amanhã segunda-feira Só que o gaiteiro continua apaixonado E desse jeito não fica ninguém parado Vai, Samponeiro! Vente o dedo pro seu bolo Tá todo mundo querendo o bolo e bolo Vai, Samponeiro! Que a noite é pequena Vou raiar o dia nos braços da morena Vai, Samponeiro! Vente o dedo pro seu bolo Tá todo mundo querendo o bolo e bolo Vai, Samponeiro! A noite é pequena Vou raiar o dia Vai, Samponeiro! A noite é calor e bolo e bolo e bolo e bolo Vai, Samponeiro! Vai, Samponeiro! Vente o dedo pro seu bolo e bolo e bolo e bolo Vai, Samponeiro! Vente o dedo pro seu bolo e 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 b Uhul!